Reportagem. Depois de passar mais de três meses internado no hospital, um homem que foi brutalmente espancado, esse homem, ele morreu. É investigação. Reportagem na tela do Cidade Alerta. Põe pra rodar. Braulio Vinícius Souza da Silva tinha 39 anos. Em 28 de abril deste ano, ele foi brutalmente espancado a pauladas, na casa onde morava no Jardim Curitiba, região noroeste da capital. Na época, o caso foi mostrado aqui, na tela da Record Goiás. Três pessoas foram presas por tentativa de homicídio. Infelizmente, depois de mais de três meses internado, ele não resistiu aos ferimentos e morreu, no último dia 17. Eu tô acabada. O único filho, o homem que eu tinha, eles levaram. Então, eu tô acabada. Eu só tô com essa menina aqui, ó. Não tem mais ninguém por mim. A família quer que os culpados sejam punidos. Refizemos toda a cena do crime. O homem, que, junto aí com os dois filhos, foram lá na casa da vítima e o espancaram, até deixá-lo naquela situação ali pra morrer, é identificado como Sílvio. Ele é morador aqui também da região do Jardim Curitiba. Ele era conhecido da família da vítima. Inclusive, já até ia tomar café lá na casa do pai da vítima, quando ele era vivo, quando ele tinha a oficina mecânica lá. Só que aí, esse tal Sílvio teria tido uma discussão com o Braulio. Eles estariam fazendo uso de bebida, pelo que se sabe até agora, numa distribuidora aqui, nesta avenida, uma distribuidora grande que tem aqui. E aí, ele lá, o tal do Sílvio, teria dito coisas, ofendido a mãe do Braulio. Uma senhora idosa, uma senhora já de bastante idade. O seu Sílvio estava bêbado e o seu Sílvio começou a falar coisas de baixo calão sobre a minha mãe. E o meu irmão bêbado também, e ele também não era flor que se cheire, bateu nesse senhor. O pessoal me ligou, a gente veio, conversou com ele e passou. Aí, no dia 28 de abril, eles se reencontraram de novo numa distribuidora aqui em cima, do Jardim Curitiba 2, e lá eles brigaram de novo, porque o pessoal falou que o seu Sílvio falou de novo. Aí, meu irmão foi, bateu nele de novo e, nisso, disse que ficaram tudo bem. E, mais tarde, quando meu irmão veio embora, os filhos dele veio e espancaram ele. Naquele domingo, depois que tudo aconteceu lá na distribuidora, ali no final da tarde, o Braulio sai de lá e vem para a casa dele. Ele morava aqui nesse imóvel. É uma chácara, né? Esses imóveis que são longos, vão até lá num córregozinho que passa ali por baixo. Ele vem para a casa dele. Ele estava morando sozinho aqui. Aqui já foi uma oficina, né? O pai do Braulio, antes de morrer, ele tinha uma oficina aqui. A mãe dele também morava aqui, né? Uma senhora já de idade. E, antes do crime, um ano e pouco antes do crime, o pai dele morreu, né? De um ataque cardíaco. A oficina foi desativada. A mãe dele passou a morar com uma irmã dele. E aí, o Braulio morava aqui sozinho. Ele cuidava de uma cadela que ele tinha aqui. Morava sozinho. Naquele domingo, ele sai lá da distribuidora e entra aqui na casa onde ele morava. Aqui a gente já vê, é um galpão, né? Porque aqui funcionava a oficina do pai dele. A família morou aqui por muitos anos. Tinha 25 anos que eles moravam nesse imóvel, né? Moraram aqui nesse imóvel no Curitiba. O que se sabe é que quando o Braulio está justamente aqui, ó, na entrada aqui dessa parte que é uma garagem grande, um galpão, para a parte da casa em si, quando ele estava aqui nessa rampa, os dois homens chegaram e provavelmente o pegaram de costas. O Braulio era um homem magro, tudo, tinha problema com entorpecentes, era magricela e tal, mas tinha altura, tinha um metro e noventa, e ele poderia ter reagido, mas, ao que tudo indica, não teve tempo nem para reagir. Quando ele estava aqui para entrar na casa, os dois homens o pegaram pelas costas. O pegaram de porrete. Não se sabe onde arrumaram aí os pedaços de pau e foram para cima, somente golpes na cabeça. Bateram muito. Aqui, ó, na época ficou tudo sujo de sangue. O Braulio ficou caído aqui, provavelmente, pelo que tudo indica, os dois rapazes, os filhos do Silvio, eles acreditaram que tinham matado o Braulio, porque ele ficou ali todo, o rosto todo quebrado, para vocês terem uma noção, ele tinha várias, várias fraturas no rosto, no crânio, em várias partes do crânio. Ele ia ficar, inclusive, em estado vegetativo, se sobrevivesse. O caso foi registrado na central de flagrantes da Polícia Civil. Até ali, uma agressão. Inclusive, a gente não tem, a gente não sabe nem se o caso foi registrado como lesão corporal ou como tentativa de homicídio. E nem como vai ficar, a partir de agora, que o Braulio morreu. Se vai ser lesão corporal com resultado morte ou se vai ser homicídio consumado. Porque a gente tem pouca informação sobre essa investigação. Não sabemos nem se o indiciamento aconteceu. Agora, eles também querem justiça. Por quê? Para a polícia, para a investigação, eles nem sabem que o Braulio morreu. E que consequências isso vai trazer nesse caso. E pelo que eles têm aí observado, até agora, nada foi feito no sentido de punir as pessoas que cometeram esse crime. Quero justiça com os caras. Eles invadiu a minha casa. Porque eles entrou dentro sem permissão. Eles invadiu. E pegou pelo de trás, né? Foi covardia. E que cumpra o processo, né? Lá na hora do juiz. Se o juiz decidir que eles vão ficar presos ou não, aí também. A gente só quer que dê andamento no processo pelo que eles fizeram.